A prosperidade dos dizimistas. No vídeo de hoje, um texto publicado no jornal Mensageiro da Paz, na primeira quinzena de março de 1940. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Eu fiz um levantamento de publicações do jornal Mensageiro da Paz sobre a questão do dízimo. É um assunto polêmico que fomenta grandes discussões entre os cristãos. O jornal Mensageiro da Paz, vale lembrar, é um órgão oficial das Assembleias de Deus em atuação e circulação desde 1930. O objetivo com esses vídeos é trazer para os seguidores do canal a visão que as Assembleias de Deus tinham em relação aos dízimos entre os anos 1938 e 1964. Através desses vídeos é possível fazer um comparativo entre o passado e o presente, entre o passado e a realidade assembleiana em relação aos dízimos e ofertas. Houve uma época em que a minha igreja esteve sem doutrina a respeito do dízimo, por considerar eu a pobreza dos crentes e furtando-me assim a tocar no assunto. Mas um dia o Espírito Santo abriu-me o caminho para o assunto, facilitando-me aos poucos o esclarecimento desta verdade bíblica tão oportuna quão necessária. Entre os membros da Assembleia estava o amado irmão Andrés Boulman, holandês, da África do Sul. Embora o Senhor lhe houvesse revelado a verdade em apreço, ele por dificuldades financeiras não obedecia a consciência esclarecida. Vivia com sua esposa sofrendo até horrores da deficiência de alimentação. Nesse estado, procurou-me, certa vez, o irmão Boulman, com os olhos umedecidos pelas lágrimas, pedindo-me que orasse por ele, a fim de que Deus lhe desse trabalho, e então seria fiel no pagamento do dízimo. Oramos ao Senhor, e a resposta veio logo. O irmão achou emprego em uma mina de carvão. No fim da primeira semana de trabalho, recebeu o salário e voltava, despreocupado à cidade, quando ouviu uma voz dizer-lhe, Desce da bicicleta. Esta ordem foi dada três vezes, até que ele obedeceu, fitando o céu e dizendo, O que queres, Senhor? A resposta veio clara aos seus ouvidos. Separa-me o dízimo. Boulman imediatamente separou o que pertencia ao Senhor e pô-lo no outro bolso, prosseguindo o seu caminho. Mais adiante, encontrou uma moeda. Julgou tratar-se de um desses acidentes banais. Porém, no mesmo momento, o Senhor lhe falou novamente, dizendo, Aí tens novamente em tuas mãos o dízimo. Eu somente quero obediência. Mais tarde, este mesmo irmão recebeu uma grande bênção em sua lavoura, pois o seu campo foi milagrosamente guardado de uma tempestade que destruía a seara dos vizinhos, matando-lhe o próprio gado. Outro irmão, Bette, costumava dar o dízimo de tudo quanto tinha. Entretanto, a sua lavoura de milho fora quase toda destruída pelos insetos. Ele me convidou a orar. Dobramos os nossos joelhos e apresentamos a Jeová a necessidade e a fidelidade do irmão. Deus respondeu de tal forma que o irmão Bette não podia crer como, ao fim de três meses, surgiram espigas sem qualquer vestígio de que os insetos as houvessem atacado. Deus lhe dera realmente novo milho, melhor do que o que tivera antes em suas terras. O nosso Deus é fiel àqueles que são fiéis. O Senhor galardoa com bênçãos aos que são legais à sua consciência. Ele responde com chuvas de graça àqueles que têm a sua mão aberta para a causa divina. Experimentai e vereis como o Senhor é fiel. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 13 e 10 Assista todos os vídeos da série O dízimo és dizimista, trazei todos os dízimos, roubará o homem a Deus? É pecado não dar o dízimo? 22 razões porque dou o dízimo, a prosperidade dos dizimistas e o dízimo no Velho Testamento. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8 Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.